Pão de queijo tilpou. Escalda o polvilho azedo, meio quilo de polvilho azedo, com 100 ml de água, mais 100 ml de leite, mais 80 ml de óleo. Ferve os três juntos, uma colher rasa de sal, ferve tudo junto, joga o polvilho, deixa esfriar. Quando der para pôr a mão, coloca 200 gramas de queijo ralado, eu pus mussarela, deixa a massa bem macia, eu só pus dois ovos e a massa ficou ótima. Agora eu vou pôr no forno para vocês verem qual é o resultado. E aí gente, assou rapidinho e ficou assim. Encheu a forma, lembra o tanto que era, confere o tanto que cresceu.